Como é que eu melhoro a minha parcela de impressão? Vou passar para vocês agora algumas dicas para vocês melhorarem as parcelas de impressões. Tá bom? Primeiro, aumentar o orçamento da campanha. Isso é um dos pontos de equilíbrio. Mas, novamente, melhore primeiro a classificação, o equilíbrio da campanha como um todo. Equilíbrio da campanha como um todo. Depois você melhora o orçamento. É importante lembrar que o orçamento controla a frequência com o teu anúncio exibido. Então, o orçamento é uma métrica importante que você tem que avaliar. Você aumentando o orçamento, isso pode automaticamente isso pode não, isso automaticamente vai refletir no teu anúncio mostrando mais vezes. Ok? Segundo, maximizar o seu lance. Pode aumentar a probabilidade de anúncio aparecer. Ou seja, estratégia de lance pura. Estratégia de lance pura. Quanto você paga no lance? Estratégia de lance pura. É verba pura aqui. Quanto você paga na palavra chave. Se é manual, aumentar o lance. Ok? Terceiro, diminuir a segmentação. Se você não está tendo verba e não está conseguindo, diminui um pouco o teu raio. Diminui um pouco o teu raio. Mostre, talvez, para menos pessoas. Vai ter um pouco de equilíbrio. Depois você vai aumentando aos poucos. Então, diminua a segmentação regional. Se você diminuir a sua segmentação regional, você poderá ver um aumento de parcela de impressões. Porque você diminui com o mesmo orçamento, né? Você diminui, mas com o mesmo orçamento, tá bom? Lembra que diminuir a segmentação regional também reduz o número de potenciais de impressões. Beleza? Mas se você diminuir e manter o mesmo orçamento, automaticamente você tem um pouco mais de equilíbrio. e aí a